Nesta quinta-feira o governo do estado realiza o encontro formativo escola-território de equidade. É uma oportunidade para refletir sobre as ações e interferências da equidade nas 300 escolas da rede estadual de educação. A repórter Selma Souza tem mais detalhes sobre este assunto. Olá Selma, novamente você. Oi Gilvan, boa noite a você, boa noite a todos. Um evento importantíssimo porque são leis federais que tratam justamente sobre essa equidade racial, letramento e também essa educação antirracista. Sobre esse assunto a gente conversa com a Genelussa Cruz Santana, ela que é chefe da coordenação de educação do campo de diversidade. De fato, muito importante essa implementação nas escolas estaduais. Isso é fundamental para a educação desses estudantes, né? Boa noite. Boa noite Selma, boa noite Gilvan, boa noite a todos os telespectadores que nos escutam. Então, esse momento é super importante porque a Secretaria de Educação, juntamente com o Departamento de Educação e o Serviço de Educação do Campo e Diversidade, está trazendo essa discussão junto com os gestores sobre a implementação das leis 10.639, que ela versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e a 11.645, que ela versa justamente que é a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história da questão indígena. Isso precisa ser discutido desde criança. Sim, as leis foram implementadas, elas foram já legisladas e ela precisa estar em toda a educação, em todas as áreas da educação, em todos os níveis e elas precisam serem implementadas e justamente, implementando essas leis, eu trago práticas antirracistas para nossas escolas, que tanto precisam para os nossos estudantes. Isso vai refletir em uma sociedade também muito mais justa. Sim, e a educação tem uma responsabilidade muito grande nessa implementação, nessa formação desses cidadãos para a nossa sociedade. Leis que precisam ser implementadas ainda na educação básica. Sim, desde a educação infantil, ela já precisa contar os currículos da educação infantil, ele já precisa trazer essas leis na transversalidade, em todas as áreas. Mas ela não é específica para uma disciplina, e sim em todas as áreas da escola e principalmente no nosso cotidiano, nas nossas práticas entre os alunos. Com certeza, obrigada, viu, pela sua participação fundamental. Esse evento acontece no Teatro Atendeu e deve contar com a participação de diversos diretores aqui do nosso estado. Gilvan? Tá bem, Selma, obrigado mais uma vez. Olha, os municípios...